Eu estou aqui para mostrar para vocês, num rápido tutorial, como nós podemos criar um livro eletrônico utilizando o Microsoft Word, de forma que esse livro eletrônico tenha links internos e que possa mais adiante ser utilizado para a criação de livros eletrônicos no formato EPUB. Então eu criei um livro, um conteúdo de química, que teria da repulsão dos pares de elétrons, fiz uma capa, colocando uma imagem, colocando palavras no título, indicando a autoria, e criei um sumário automático. Então isso aqui é uma coisa que é interessante a gente aprender a fazer, como se cria um sumário automático. Então eu tenho títulos e subtítulos, que eu utilizei o estilo, então eu selecionei as palavras que vão formar o meu título, e escolhi aqui no menu página inicial, estilo, escolhi título 1. E tenho outros subtítulos que vão servir como subseções do meu livro eletrônico, escolhi um outro tipo de título com uma letra um pouco diferente, título 2. Nós, fazendo isso, nós vamos estar indicando para o Word que nós queremos fazer, nós podemos utilizar isso mais adiante para fazer um sumário automático. Então como é que eu construí esse sumário? Eu não digitei nenhuma dessas palavras. Eu fui na guia referências, e eu escolhi, clicando aqui no botão sumário, o tipo de sumário que eu quero fazer. Então veja aqui, sumário automático do tipo 1, sumário automático do tipo 2, e aqui o sumário manual, que ele bota um modelo que você vai preenchendo a mão. Nós vamos usar o sumário automático, no momento que eu clico aqui, ele vai ver o que é título 1, o que é título 2, ou o que é título 3, e vai identar esses títulos e subtítulos, e vai colocar a página em que eles aparecem. Já fiz isso, não vou fazer de novo. Então aqui o conteúdo do livro aparece com a respectiva página, e os textos são aproveitados dos títulos 1, 2, e ou 3 que eu utilizar. Então sua habilidade é uma característica bem importante. A outra característica é que eu posso criar links internos. Então, aqui eu estou fazendo referência a sete regras, que vão aparecer mais adiante aqui. Então, eu tenho interesse que o meu usuário, ao clicar no número 1 entre colchetes, seja remetido à regra número 1. E ao final da regra número 1, eu gostaria que fosse inserido um símbolo, que ao clicar, ele retornasse ao número 1, e pudesse escolher o 2, ou 3, ou 4, 5, ou 6, ou o 7. Então, como isso é feito? Isso é feito, então, indo até a guia inserir, e aqui nos links, nós temos a possibilidade de inserir hiperlinks para recursos externos ao documento, ou seja, sites, links que ficam na web. E também temos a possibilidade de inserir indicadores, que como diz a caixa de informação, quando eu crio um indicador, eu atribuo um nome a um ponto específico dentro do documento. O que é um nome? É uma palavra que me lembre o que aquela parte do texto representa. Por quê? Mais adiante, eu posso pedir que uma outra parte do texto, um botão, uma imagem, ao ser clicada, me leve de volta para aquela referência. E aqui temos as referências cruzadas, que se referem a itens como títulos, ilustrações e tabelas, que permite que eu vá diretamente para uma equação, para uma tabela, para uma figura que está dentro do texto. E à medida que eu vou inserindo novos elementos antes ou após, os números desses elementos vão sendo automaticamente atualizados. Então, agora eu vou mostrar para vocês o procedimento de criar hiperlinks internos dentro de um livro eletrônico. Aqui, eu já criei um primeiro hiperlink, que leva, quando clicado aqui no número 1, que está entre colchetes, ele leva para a regra número 1. E ao final da regra número 1, eu coloquei uma flechinha de retorno, que quando eu clicar, eu volto para os números das regras. No caso, eu botei para voltar para a regra número 1. Então, como nós fazemos isso? Em primeiro lugar, eu vou criar com a regra 2, eu vou selecioná-la. Na verdade, não é necessária essa seleção, mas eu selecionei porque daí eu quero que ele leve para o início da regra 2. E aqui aparece o nome do indicador, ou seja, eu cliquei dentro da aba Inserir, em Links, no menu Links, eu cliquei em Indicador. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um marcador que vai identificar a regra 2. Então, eu vou chamá-lo de R2. Vou classificar por nome e vou adicionar R2. Então, agora, a regra 2, todo o parágrafo da regra 2 está identificado como R2. Então, eu vou colocar aqui no número 2, eu vou selecioná-lo, eu vou criar um hiperlink. Hiperlink que vai apontar para onde? Para a regra 2. Então, eu vou fazer Ctrl e clique em cima do número 2. E o cursor, vocês podem ver que se moveu para o número 2. Eu agora vou, ao final da regra 2, inserir uma forma, que é uma setinha de retorno. Essa seta, eu quero que, quando clicada, ela me leve de volta até a regra 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o cursor ao lado da regra 2. E vou criar um indicador. Os indicadores, ao lado dos números entre colchetes, eu estou nomeando com N e o número da regra. Isso é necessário porque os indicadores necessitam nomes que sempre comecem com alguma letra. Então, L2 vai levar de volta para a regra número 2. Adiciono. E agora, eu vou clicar nessa seta e pedir que crie-se um hiperlink, que, quando o objeto for clicado, leve para o lado da regra 2. Então, vamos ver. Vou dar Ctrl e clique. Ele realmente leva para a regra 2. Vou dar Ctrl e clique em cima do número 2. E ele vai levar para o início da regra 2. Então, agora, eu posso continuar o procedimento tranquilamente. Eu vou selecionar toda a regra 3. Um pouquinho de problema para selecionar. Estou selecionando usando teclas, não o mouse. E vou adicionar um novo indicador. Esse indicador tem que ser regra 3, ou seja, R3. Adiciono. E agora, eu seleciono o número 3. Crio um hiperlink que aponte para a regra número 3. Então, se eu clicar no 3, Ctrl e clique, ele vai me levar até a regra 3. Eu vou copiar essa seta. E vou fazer o quê? Com ela selecionada, eu vou clicar em hiperlink. Opa, ainda não é hora disso. Por quê? Eu preciso adicionar um indicador N3 aqui. Então, adicionei ao lado do número 3. E agora, eu vou na regra número 3, na setinha. E mando criar um hiperlink que me leve de volta para a regra número 3, ou seja, o N3. E assim, sucessivamente, eu posso trabalhar com as demais regras. Esse procedimento de criar um indicador e selecionar o objeto que vai ser clicado e vai levar até o indicador, serve para muitas coisas. Serve para a criação de sumários interativos. No caso aqui, nós não precisamos, porque nós usamos o sumário automático do Word. Mas, pode ser feito para figuras, pode ser feito para links externos, pode ser feito para sessões diferentes do mesmo documento e para voltar à sessão onde anteriormente nós estávamos. Ou seja, tem várias aplicações. E isso a gente pode aproveitar, nessa criação de links, para depois, quando formos transformar em EPUB, esses links se manterem e nós teremos um ebook interativo. Bom, era somente essa faceta do Microsoft Word que eu queria mostrar. Eu encerro esse tutorial por aqui. Agradeço a atenção de todos. E se vocês puderem e quiserem, visitem o meu blog em digicam.org. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.